Galera, vamos começar a confronto time do Messi versus time do Neymar. Vamos ver qual é o Bolivão de Messi aí. Zero é par. Ganhamos, hein? Não, zero é par. Quer campo? A bola é de vocês, Grismanzinho. Seu irmão começou perdendo pra vocês, cara. Galera, autoriza o árbitro. Ó, tá aí, o Grismanzinho é time do Messi versus time do Neymar. Cara, olha o time do Messi. Grismanzinho, Brutão, Bolivinha, Novo Rodrigo. E tá o gigante, a Laidson. Olha o time, ó. Gigante já tá com ela. Gigante sempre calmo e posturado. Deixar a bola sair, tranquilo, calmo, posturado. Tá o novo Mbappé daqui, que veio jogar no time do Neymar. Cansou de jogar no PSG também, veio ganhar milhões na Arábia. E vamos ver, cara. Os dois que são rivais na vida real, mas aqui no nosso canal eles são amigos. Neymar e Mbappé. Vamos lá, o Aladson joga pra lá, joga pra cá. Tá tentando entrar na mente do Brutão. Certo? O Brutão que diz que Messi é melhor do que Peré. Messi é melhor do que Ronaldo Fenômeno. Messi é melhor que todo mundo, cara. Olha o gigante, olha o Aladim. Já tá o gigante com ela. Calmo e posturado. Opa! Já deu um cortezinho ali. Vem gigante buscando o jogo. Agora, jogou no Novo Mbappé. Novo Mbappé calmo e posturado, jogou no gigante. Fez o drible ali. Tá jogando lá. Olha o jogo. Tá costurado, hein? Tá costurado essa partida. O Novo Mbappé se movimenta. Jogou no Novo Mbappé. Mbappé com ela. Olha o Mbappé como tá jogando. Opa! Opa! Minha mamãe! Vou descer, saiu na coça. O Aladson que gosta de dar canetas no Brutão também. Aladson versus Brutão. Vai ganhando espaço. Por enquanto o Neymar nem pegou na bola. O Coisa também. Não, todo mundo achando que é festa, Brutão. Chega com a sua brutalidade. Ele mostra que não é assim como eles pensam. Fez um dois com o Aladson. O Aladson já jogou na frente. O Brutão já cansou, hein? Cansaram o Brutão ali. Tá ali. Jogou. A bola não. Olha. Sobrou no Brutão. Tira o Aladson. O Aladson recupera. Tentou a caneta. O Brutão caiu. Agora, gigante com ela. Gigante. Pedala. Faz o seu jogo. Vai bater! Ooooooooh! Agora, tá com ela. Vamos lá. Gigante com ela. Tá com ela. Vamos lá. Partiu. Tá com ela. Olha lá, Aladson. A Aladson bateu! Do time do Novo Neymar! Um para a equipe do Neymar. Zero para a equipe do Messi, galera. Isso é jogo de ganho. Já tá Bolivinha com ela. Bolivinha agora não vai. Bolivinha, Mané. Vai, Bolivinha, Bolivinha. Vai, Bolivinha, Bolivinha. Bolivinha, 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 Bolivinha. Vai bater na direitinha dele. Agora, olha o Crisbanzinho chegando. Batel! Na trave! Olha o gol! Defendeu! O Novo Neymar! Que defesa! Oh, fora da área aí, oh, fora da área. Tem que dar espaço. Olha, vou dar reversão, hein? Jogou, cabeceou. Bolivinha vai fazer! Vai fazer! Para fora! Meu Deus do céu! Tá com ela. Olha o Novo Neymar sofisticado, hein? Tá gigante com ela. Agora. Olha o passe! Novo Mbappé com ela, Novo Mbappé. Tá muito longe pra mim, galera. Aladson. Agora, gigante. Vai fazer o arco da banana? Gigante. Bateu! Gol! Cara, o Bolívia perdeu um gol. E o time do Novo Neymar não tá nem aí. 2x0. Um do Gigante, outro do Aladson. Partiu, bateu! Vendeu! O Novo Neymar! A bola não sai. Olha que toca, meu, boi. É, toca pra cá. Toca pra lá. Toca pra cá. Toca pra lá. Agora, o Brutão fez a escora. A bola tocou no ombro dele. E vamos lá, hein? Tá com ela. Jogou. Aladson. Calma e posturada, Aladson. Aladson. Agora. Aladson. Deu passe. Agora no Bolívia. Bolívia pega e gol. Se o Bolívia não saiu. Não saiu. Sai, não, Leymar. Faz o x. Faz o x. Limpou. Olha o gol. Gol. E o Messi? O Messi é discreto na comemoração. É discreto. Dois a um, hein? Dois a um. Vamos lá. Cara, isso aqui é jogo de gigantes. Isso aqui é jogo de gigantes. Tá com ela. Jogou. Gigante. Com ela. Gigante. Calma e posturada. Pra cima deles. Pra cima deles. Cortou. Vai bater. Não bateu. Agora tá com ela. Tá com ela. Tá com ela. Ô, sobrou. Grismazinho. Jogou Bolívia versus Aladinho. Agora é um x1 de grande. Partiu. Vai fazer. Bateu. Gol. Dois, dois. Dois, dois. Dois, dois. O Messi calado. O Messi não fala. Mas o Messi joga. Ô, Vido. Deixa a bola aí. O Messi joga. Tá valendo. Dois a dois. Meu Deus. Eu achei que ia ser um bairro do time do Neymar. Eu achei que ia ser um bairro. A Laiton. Tá com ela. A Laiton. Busca espaço. Driblou a Laiton. Tocou no Novo Mbappé. Parou. Era pra bater, Novo Mbappé. Tá com ela. Bateu. Gol. Que lembra. Não tem. O que ele acha? Gol. Meu Deus do céu, cara. Que destreza. Que destreza. 3x2. 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 O Novo Rodrigo vai se irritando. Agora. Tá com ela. Bolivão. 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 Vai fazer o X. Bolivão. 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 Busca espaço. Agora. Gris Manzi. Batel. Pra fora. Tá valendo. Agora. Tá com ela. A Ladson. Vai jogar no Gigante. A Ladson. Com ela. Meu Deus. Ó. Olha o perigo, hein. Ó. Se perder aí, tchau. Se perder aí, tchau. Nossa. A Ladson. Sai pra lá. Toca pra cá. Gigante. Na sua destreza. Busca espaço. Jogou nas pernas do adversário. É lateral, viu. Não é escanteira. É lateral. Jogou ali. A Ladson. Já tirou o Bolívia. O Gigante já pediu. Meu Deus do céu. O Produtor vai correr um pouquinho também. Sobrou um Gigante. Eu vou pegar um ângulo especial pra vocês. Gigante. Agora. Partiu o Gigante. Jogou na Ladson. A Ladson. Agora. Partiu. Bateu. Defendeu o goleiro. Defendeu o Vitão. A Ladson. Partiu a Ladson. Tentou a bicicleta. A bola foi pra fora. 3 a 2. Bola do time do Messi. Olha o contra-ataque agora. Meu Deus do céu. Não jogou. Jogou no Brutão. Brutão calma e posturado. Calma e posturado, Brutão. Bolivinha. 3, 4 jogadores contra 3. Tá com ela. Agora. Bolivão. Tá com ela, Bolivão. Tira o Gigante. Vamos lá, hein. Vai estourar com o pé. Já estourou. A Ladson. Deu um tapa de costas. Novo Rodrigo recupera. Tá com ela. Agora. Joga no Lula Rodrigo. É só fazer. Tira. Gigante. Bola do time do Neymar. Do Messi. Bola do time do Messi. Jogou no Grismanzinho. Vai bater. Bateu. Tira o Gigante. Com ela tenta ali o chapéu. Olha que destreza desse a Ladson. Como joga. Olha, saiu na velocidade. Eu vou filmar daqui pra vocês. Agora. Partiu no Gigante. Escorregou. Bateu. Defendeu. Vitão. O Vitão salva o time. O Grismanzinho tentou roubar ali. Jogou no Vitão. Olha. Opa. Jogou a Ladson. Deu o tapa por cima. Jogou. Sobrou no Gigante. Vai fazer. Agora. Gigante. Com ela. Jogou. Novo Mbappé. Com ela. Meu Deus do céu. Tira. Olha o contra-ataque. Olha o contra-ataque. Meu pai. Brutão, dá um passe. Nossa, que passe. Que passe. Que passe. Tira, novo Neymar. Agora. Tentou o drible. Sobrou no Bolívia. Bolívia com ela. No x1. Bolívia. Calma o postulado. 3x2 do jogo. Agora. Tem que empatar. Tem que empatar. Agora. Bateu. Gol. Caramba. 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 3x3. 3x3. Ô, o senhor pode ir pro campo de lá. Tá. Ai, 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 ai. Que jogão que é esse, meu Deus. Senhores, eu estou impressionado. Gol de lá. Gol daqui. Gol de lá. Gol daqui. Time do Messi. Time do Neymar. Time do Messi. Time do Neymar. Deixou o Aladim sozinho. Alayson. Cortou. Alayson. Jogou no bitinho. Bateu. Gol. Gol. Caramba, meu Deus do céu. Eu estou sem ar. Eu estou sem fôlego. Porque é um grande jogo, galera. E já está valendo. Já está valendo 4x3. 4x3 o jogo. Bolivinha com ela. Bolivinha. Agora, busca o jogador. Gigante na marcação. Faz a parede do Bolívar. Jogou. Novo Embapé. Bateu. Defesa. Novo Neymar. O Novo Neymar faz defesa importante. Agora, o Grismanzin não experimentou, hein. Agora, Rodrigo. Sobrou no Bolívar. Jogou agora. É só fazer. Agora, jogou. Novo Rodrigo com ela. Bateu. Defesa. Novo Neymar. Olha o rebote. Olha o rebote. Meu Deus. GOOOOOOOL. 4. 4. Caramelo. 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 4 gols. Meu Deus do céu. Que jogo, galera. Que jogo emocionante. Isso aqui é emoção. Isso aqui é emoção. Isso aqui é para teste de cardíacos. Que jogo. 4x4. Time do Messi versus time do Neymar. Olha aqui. Passa para o gigante. Cortou. Está o Brutão com ela. Vai, Brutão. Vai, Brutão. Vai, Brutão. Bateu. Não bateu. Saiu com a bola e tudo. Bola no Neymar. De fora da hora fazendo favor, Brutão. Fora da hora. Tem que marcar fora da hora. Está valendo. Entra o jogo aí. Vamos lá. Está com ela. Agora, a Ladson com ela. A Ladson. Time do Bolívia só marcando. Jogo é 1x1 aí, hein? E não deu um mino na bola. Vamos lá, hein? Agora. Está 4x4. Está. Opa. Sobrou. Bateu. Defendeu, Brutão. Agora. Olha o contra-ataque. Olha o contra-ataque. Olha o contra-ataque. Jogou no novo Rodrigo para fora. Perdeu. Gigante. 4x3. Perdeu um gol incrível. Está com ela. Jogou. A Ladson. Time do Neymar. A Ladson. A Ladson. A Ladson. Driblou. Vai bater. Cabou. Cabou. Goal. O time do Messi. O time do Messi perdeu. O time do Neymar ganhou, cara. Novo Rodrigo, cara. Se você faz ali, seria o gol final, cara. Seria o gol final. O time do Messi perdeu, cara. O time do Messi perdeu. Um, dois, três. Novo Rodrigo, você que foi o responsável para essa vitória. O que você tem a dizer? Parabéns. Você foi o cara do jogo. Não queria falar. Várias defesas. Várias defesas decisivas. Estou melhor. Estou bem mesmo. Estou bem mesmo. Parabéns. O que você tem a dizer?